Ai, 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 o que foi isso nesse velho, velho passou se acabou,ommen entende, e se encorçar, controversial, bubocomia! Oh, seu filso! Digo isso, mano! Ia me matando! Acaba ruim! É o seu filso! Mas eu pego ele! Eu pego ele! Ele também não tem o que fazer! Mas é fodido! Não tapa, não faz nada! Só que ele faz alguma coisa aqui! É eu! Olha ali, patroco! Um pau bom, um palinho ali! Vamos tirar aquele porque ali por baixo não tinha não! Vamos, vamos logo, bora! Aqui, seu filso! Isso aqui da festa! Esse daqui é primeiro para nós fazer o fogo! Cuida, cuida, cuida! Pouco! 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 Tá vendo aí, meu filho? Pouco! 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 Utesse aí, omitram! Não o seal! Vocês não viram mesmo? Que eu tava deitado aqui, nesse rede! Nessa rede armada principal! Não, homitinho! Cortaram o pau! Que eu tava com as redes armadas! Cortaram?! Descem futuro? Descem futuro!! Tantos pau que tem nessa bota pra você armar essa rede! Armar! Germar logo! No pau que nós vamos levar pra fazer o fogo? Que vira E anda? Você não podia subir? Calinha, velho! E você viu? Que eu tava deitado aqui não? E podia sair pra cortar o teu pau não! Não senhor, você era pra ter armado essa gente no outro campo. Porque esse pau aqui só presta pra fazer fogo. Vamos embora, papai. Não faça de vergonha. Isso é uma faça de vergonha com esses dois, por favor. Do céu, eu já vou, minha velha, até amanhã, viu? E você vai pra onde, véi? Vou dormir, do céu. Você vai dormir no mato de novo, mané? Vou dormir no mato, do céu. Já faz dez noites, mané, que você tá dormindo fora de casa só no mato, véi. Ah, eu já me acostumei a dormir no mato, vou dormir no mato. Também eu já tô velho demais, velho dormindo em casa e no mato é a mesma coisa. Não vai não, véi. Eu vou. Rapaz, vá. Eu durmo sovinha. Eu acho é bom. Eu não dou a minha dormida do mato. Os 50 dormidos em casa. Depois que eu, seu mané, tô dormindo no mato, tô dormindo a noite todinha. Quando eu tava dormindo mais aquela velha, era só me acordando com ela dando coice. Bom dia, dono do céu. Bom dia, seu Sérgio. Cadê seu mané, não? Seu mané, doutor, tá com dez dias que ele só dorme no mato. Eita, e seu Sérgio? Eita, dono do céu, e é? Dez noites, Sérgio. Seu Sérgio, que ele só dorme no mato, seu Sérgio. Seu acredita? Acredito. Dono do céu. Se você pagar nós, nós faz ele vir pra casa hoje ainda. É mesmo, doutor? Se pagar ele não, seu Sérgio. Nós faz na hora, viu, dono do céu. Pra poder dormir todo dia, mas você toda noite, aliás. Pois é, seu Sérgio. Eu durmo sozinho, seu Sérgio. Olha, então vou dar cem contra você e cem contra doutor. Pra você trazer mané de volta pra casa pra dormir mais eu, viu? Nós vamos fazer isso já, já, ele vem dormir hoje ainda. Mas faz, doutor. Vamos, seu Sérgio. Vamos lá, doutor. Vai lá. Olha aí, seu Sérgio, onde é que ele tá ali? Tô bem, doutor. Olha aí, seu Sérgio. Vamos esperar ele sair um pouquinho pra nós fazermos o plano de nós, não? É pra nós botar o plano em prática, né? É sim. Vai sair, seu Sérgio. Vamos pra cá. Hoje que a dormida foi boa, hoje eu dormi a noite todinha. Vou em casa pra vim de novo, de noite. Ei, seu Sérgio. Olha lá, doutor, onde ele vai? Foi em casa, seu Sérgio. Foi. Seu Sérgio, eu já tenho o plano, seu Sérgio. Qual é o plano que você tem? Vamos cortar um cadeiro cheio de espinho e jogar dentro da rede dele. Quando ele se deitar vai se furar todinho. Ah, doutor, quer dizer que ele fica todo furado de espinho, né? E nunca mais quer saber dormir no mato. Doutor, agora você tem um plano bom, viu? Vamos. Se mané dessa vez, ele vai aprender a dormir em casa. Boa dia, meu véio. Boa dia, meu véio. Boa dia, véio. Já fez o café? Não se rendeu não, véio. E você tava dormindo até essa hora, mano. É verdade. Me acordei agora, do céu. Me deixei ainda de dia lá na rede. Dormi a noite todinha me acordei agora. Ximari, quer dizer que hoje de noite você vai voltar pra trás de novo? Vai dormir no mato? Tá bom não, do céu. Eu só durmo bem lá, do céu. Quando eu tô dormindo na cama mais a sério, eu não dormo e me acordo direto. Lá eu tiro a noite e dançando só. De tardezinha eu vou de novo. Ah, vi mais aqui. Vamos ajeitar o comer pra ele e o café. Chega, doutor. Cuidado aí, doutor. Cuidado, doutor, que ele tá cheio de espinho. Quando ele vim pra cá, ele vai pegar ré ainda, viu? Puxa o palco. Puxa o palco. Puxa o palco, doutor. Pera, 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 doutor. E agora, do céu, vou dormir, que eu quero chegar lá ainda com ar de dia. Sim, mamãe. Vai, mamãe. Tá bom, mamãe. Eita! É a derradeira noite que vai dormir fora de casa. Puxa o palco. Tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede piguissosa pra deitar. A rede já tá aqui. Eu vou me preparando agora pra mais uma noite de sono tranquila. Vou me deitar dessa vez pra tirar a noite de um sono só, Só que eu só dormo bem aqui. Depois que eu cheguei aqui. E depois que eu comecei a dormir aqui que eu tô dormindo bem. Eu vou me deitar. Aaaaah! 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 O que foi isso nesse véi? O véi passou se acabando e se encorçando. Menino, aí é véi que sofre! Aaaaah! Aaaaah! É do céu! do céu mais nunca vou dormir no mato só vou dormir agora do céu o que foi que aconteceu olha aqui meu filho olha aqui e o que foi isso não sei não do céu parecido que foi o que é que tem aí do céu que dói direto mané tá cheio de espinho mané tá na condição de espinha velho e tem espinho os espinhos vêm aí não tem nada não e aí já faz três dias que seu mané tá preso né com certeza vamos acordar ele para mandar ele embora então vamos né vamos chamar seu mané oi seu mané seu mané oi bom dia delegado bom dia e aí delegado já ajeitaram os meus papéis para eu tirar dinheiro um preso ficamos presos agora tira quanto é um salário ou um salário meio e a ver a curuca já ajeitou a papelama já para eu ficar tirando dinheiro para ela fazer a feira que conversa de dinheiro seu mané que papelama só passa a ganhar dinheiro se ficar de cinco anos para frente e o que o senhor fez foi uma besteirinha não foi um caos grave para ficar de cinco anos sem não que você achou pouco eu não podia fazer mais do que aquilo não rapaz mas é muito bonito mesmo e você vai ver o que aqui já faz cinco dias que o senhor está preso vamos botar o senhor para fora já está hora de liberar o senhor porque o senhor está usando muita prejuízo aqui na delegacia não senhor eu não saio não eu quero ficar empregado que nem a outra vez que a ver a curuca ainda tirou doze salários doze salários aí você delegado sem futuro só estou eu e ela ficou sem nada e eu também morrendo de fundo sem ganhar nada eu saio não eu quero ficar empregado ganhando dinheiro na cadeia não é isso aí que o povo faz? empregado? empregado? empregado não eu vou mais botar você para fora não saio não eu sou empregado vem 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 não saio delegado não saio não saio delegado sem futuro não saio 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 me zapá mas rapaz como é que pode trabalha ele não deu para entrar trabalha ele não deu para entrar trabalha ele não deu para sair eu já imagino quando vai para prender aquela praga viu daquele velho caridade O que é o dono? Rapaz! Como é que pode vir no... Saio! 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 Pai noque! Passa pra fora! Passa pra fora! Passa pra fora! Passa pra fora! Ai! Fora! Eu me livre! Eu já imagino quando é pra prender esse velho! Tem coisa, pra entrar foi só uma pisa, mas pra sair foi duas! Mas também não pega pesado! Monton! Monton! Que é foda pra comprar um pote! Uns cachorros quebraram o pote! Pra comprar um pote? Um pote é água de beber, rapaz! Eu deixar de dormir pra ir comprar pote? É o jeito que não tem água pra beber, não! É pra ir agora, é? É agora! Levanta logo! É o que fartava mesmo! Os cachorros quebraram? Quebraram! E por que você... Pra que deixou os cachorros quebrarem o pote? E eu tenho coita! É pra comprar um pote... Aonde? Eu vou castar! Onde é que eu vou... Se você botar um pote ali, rapaz! Ali na cozinha os cachorros pastando direto! Pois é! Pera aí, sabe bem cachorro? Eu vou... Eu vou lá pra ver se eu acho aloiceira em casa! Pra comprar esse pote! Ei, seu Tonho! É pra doutor! É pra onde, seu Tonho? Eu vou comprar um pote! Ah, pra um pote? Sim! Porque o meu pote se quebrou essa noite, rapaz! Os cachorros brincando lá e quebrou o pote! Botou a mão em cima e o pote virou! Derramou água toda e eu tenho que comprar outro! Seu Tonho! Conta essa história direito, seu Tonho! Eu acho que foi o senhor... Ela brigando com o senhor! Quebrou o pote na cabeça do senhor! E ela obrigou o senhor a comprar outro! Tá conversando besteira doutor! Você não tem... Não tem o que conversar não! Conversando besteira! Gislaine... Você acha que Gislaine vai... Quebrar pote em minha cabeça e vai obrigar eu a comprar outro? Eu vou comprar! Porque eu sou um bom dono de casa e preciso do pote rapaz! Ela nem mandou eu comprar! Eu quem vou comprar pela minha conta mesmo rapaz! Ela ficou outra dormindo! Se fosse por ela... Ela não mandou eu fazer nada não rapaz! Ela é uma pessoa calma! Se você ver como ela é calma... Pois ela ficou outra dormindo e eu vou comprar o pote porque... Eu mesmo quero! Deixa eu conversar besteira! Vai simbora! A conversinha é essa não senhor Doutor? O que? A conversinha é essa! Não vai conversar besteira pra lá! É fazenda raiva! Doutor não tem o que fazer não! Eu perdi! Touroço! Touroço botão! Como é que eu vou chegar lá? Logo naqueles mundos para comprar esse pote? Nem para tomar sua mãe para aí! Só com um? Eu não vou não! Eu vou botar aqui! Vou botar aqui e vou de pé! Aperto já! 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 É aqui! Aqui! É aqui nessa entrada! Ah! Tá bom! Bora logo viu! Vamos! Porque o busão está caro e nós não estamos indo mais para a cidade né? E vai dar certo né? Dá certo! Vamos lá! Mas vem logo! Vem! Vem já! Seu padre! Seu padre! Você vai... Você vai segurando e eu vou cortando! Né seu padre! Porque nós vamos tirar um teste de lenha logo! Viu? Aqui é lenha seu padre! É boa mãe melera seu padre! Ah Maria! Isso faz o fogo sem gás! É homem! Você já está cansado não está? Eu? Sim! Não seu padre! Pera aí! É porque esse pau é grande e torto e duro! Mas agora, seu Sérgio vem pra cá um pedacinho, né? Vamos, vamos. Agora é minha vez. Me dê. Me dê. O quê? É aquele ceboso que tem ali pra dentro. A moto até aqui. Você tem a calma, viu? Isso é uma coisa pra fazer vergonha mesmo. Ninguém pode andar nas estradas que ouve logo a voz deles dentro dos matos conversando com merda. Isso é coisa pra fazer dojo. Nem os matos estão se pegando mais com esses dois cebosos. É duro demais, seu Sérgio. Tem um vergonha, tem um vergonha, tem um vergonha. Pretinha, ei, ei. Pretinha, ei, ei. Ei, Pretinha. Pretinha, ei, ei. Rapaz, foi que essa jumenta se meteu. Ela não podia escutar a mijinha bater em cima da otávia. Pretinha, ei. Mas, o chiné do seu Antônio, hein? Rapaz, eu vou levar. Eu vou colocar ele no caminho e entregar ele. Pretinha, ei, ei, Pretinha. Pretinha, ei. Ainda bem que nós rachamos essas jumentinhas, viu, pato? Mas, sorte de nós. Foi muita sorte, viu? Foi. Já dá, seu Sérgio. Já, né? Eu vou deixar ali, viu? Já tem linha pra nós que os viajadores, viu, já? Amor, eu vou esconder agora. Deu Sérgio, não está dando a fecha, está do meio da fecha, seu Sérgio. Mas, eu vi, rapaz. Mas, tem muito problema, tem, seu Sérgio? Eu vou deixar esse peixe e eu venho ver o outro, viu? Sim, eu vou cortando, viu? Sim. Opa! Seu Zeniro! Ei! Vem aqui, rapaz! O que foi, seu Sérgio? A moto não está aqui, não. O que, seu Sérgio? Vem aqui! Já vou, homem. Olha, a moto não está aqui, não, olha. Olha, e deixou um chinelo aí. Mas, rapaz, cadê a motinha, seu Sérgio? Mas, menino, eu sei muito. E agora? Seu Sérgio. Esse chinelo? Esse chinelo é de São Antônio, seu Sérgio. Após, foi ele que levou a moto. Ele se viu tão aperreado que pra carregar a moto, esqueceu do chinelo, viu, seu Sérgio? E agora? Vamos lá na casa dele. Vamos lá na casa dele. Ele vai dar conta. Vai dar conta. Vai dar moto. Ele dá. Bora. Bora, delegado. Vai. Fez um bichinho. Epa, epa. Pera aí, delegado. Pera aí. O que é, Joaquim? Vocês vêm dentro da minha jumentinha? Nós rachamos essa jumentinha ali. Nós vamos levando pra botar uma carga de lenha, Joaquim. Que conversa vocês gastaram? Vocês carregaram ela. Não. Porque todo dia, por essas horas, eu dou de comer ela lá no campo das pedras. É só pra escutar meu grito pra ela ir pra lá. Todo dia. E hoje ela não foi fechar com ela. Não tem mais nada. Vocês acham que eu vou fazer o que com ela? Olha, Joaquim. Ei, Joaquim. Eu sou não. Olha aqui, olha. Não é jumenta não, Joaquim. É um jumento, macho. Eita, e é um jumento, delegado? É. O delegado já tá com três anos que eu dou de comer a ele, achando que é uma jumenta. Vixe, perdeu o cunha que deu. Perdeu o cunha que deu. Vai lá, vai lá, vai lá. Não quer mais não, mas não. Não pode ficar pra vocês. Eu não vou perder o minho não. Chega, chega. Chama ele, senhor. Chama, chama ele aí. Tontão. 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 Tontão tá em casa não. Tontão tá em casa não. E cadê seu dono, Angelina? Ele saiu dizendo que ia comprar um pote. Ele tava dormindo, eu fui acordar e ele vai comprar o pote. O cachorro tomou uma briga lá na cozinha e quebrou o pote. E foi? Deu algo de beber. Sim, nós só queria saber disso mesmo. Mas ele foi comprar o pote aonde? Ah, eu não sei não. Sim, não tá certo. Ele foi comprar o pote. Pois ele aproveitou, seu Sérgio. E levou a motinha de nós. Ele vai dar de conta. Pô, ele vai dar... Olha, ele vai ter que dar de conta da motinha. Seu Sérgio, olha. Minha raiva é tão grande, seu Sérgio, que eu perdi a coisa. Seu Sérgio, raiva não tá você, raiva tá eu. Raiva tá eu, seu Sérgio, que ele me deixou de pé, seu Sérgio. Até a lenha ficou. Seu Sérgio... E como é que eu vou ensinar você agora a andar de moto? Ele vai dar de conta, seu Sérgio. Ele vai dar de conta a força. Vamos esperar aqui que ele... Olha, enquanto eu não vir, nós vamos sair daqui. Não tem outro caminho. Vamos ficar aqui. Eu quero saber se ele não passa. Sérgio, você não entrega a moto a nós hoje. Pois lá vem ele, seu Sérgio. E é com o pote mesmo, seu Sérgio. Será que é possível, seu Sérgio? O que eu tô pensando é verdade. E você tá pensando o quê? Que ele trocou a moto naquele pote. Certeza. Mas a moto tá fazendo no meio da estrada. Mas o cara vai ver coisa mesmo. Aí é cebozeira no meio da estrada. Seu Antônio, coisa bonita o senhor fez, não foi? Coisa bonita o quê, rapaz? É coisa fez comprar um pote? Seu Antônio, não é pote não que eu tô falando não, seu Antônio. É a motinha, seu Antônio. Que mota? Você levou a motinha de nós. Levou a motinha, seu Antônio. Eu peguei mota não, seu Antônio. Você deixou o vestiz lá, seu Antônio? Que vestiz? O chinelo, seu Antônio. O chinelo do senhor ficou lá. Deixa eu conversar a vergonha. Foi, rapaz. Eu peguei mota, rapaz. Que não pegou, seu Antônio? Eu saio direto pra comprar esse pote que de grande disse que eu fosse comprar o pote pra botar água pra fritar, rapaz. E eu vou me embora com o meu pote, seu Antônio. Seu Antônio, a única motinha que nós temos é aquela pra eu ensinar o pobre do seu Zenildo. O senhor fez isso. É verdade, seu Antônio. Não faz isso não, seu Antônio. E eu me importa que você tenha mota, rapaz. Se não der, o senhor vai ver o que é que nós vamos fazer. Viu? Olha, olha. Eu não tenho mota não, rapaz. Eu venda com o laço. Seu Zenildo. Eu venda com o cachorro. Você é a mota não. Você trocou minha mota nesse pote, foi? Você está doido. Eu comprei isso aqui, foi a dinheiro, rapaz. Não tinha pote novo. Eu comprei um pote usado. Ela disse que ia fazer outro. Que conversa é essa? Não vai não. Aqui você não passa não, seu Pai. Enquanto o senhor não mostrar a mota, o senhor não sai daqui. Eu não tenho mota não. Eu vou embora. Eu não quero saber o quê. Não sai. Não quer saber o quê. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O senhor não quer amastar a mota? Olha aí. O que você tiver? Também aqui não presta mais não. Quebrou o Pai. Eu tenho vergonha. Eu vou tentar um para o outro. O que você fez no meu próprio? Mas eu vou desviar a dona Xirana para vocês. Nunca mais pisar no meu terreiro. Vamos de cachorro.